Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto? Vamos acionar o nosso repórter policial que traz as ocorrências. Alfredo, tá contigo aí, meu irmão? O vizinho acabou ali ficando nervoso com alguma coisa, pegou a picape, foi até o portão da entrada desse condomínio e começou ali de ré a bater no portão até derrubar o portão. Após causar o dano, ele foi embora sabendo que a polícia militar havia sido chamada, havia dito algumas palavras ali para a síndica do condomínio, bastante exaltado, e durante o dia de ontem, essa síndica procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é esse que foi colocado como dano e algumas imagens de circuito interno que flagraram ali a ação desse morador foram entregues para a polícia para que sejam anexados ao inquérito. A polícia civil abriu o inquérito investigativo e vai convidar esse morador de 35 anos para que ele possa prestar depoimentos e dizer por qual motivo que ele acabou perdendo a paciência, ficando nervoso e usando o veículo, derrubou ali o portão de entrada desse condomínio fechado no final da noite, começo de madrugada, de segunda para terça-feira, aqui em Três Lagos, Israel.